Mais uma treta, gente, acaba de acontecer agora à tarde, gente, isto mesmo, os internautas estão comentando que Bruna e Alface se desentenderam ali, gente, se agrediram bastante verbalmente, um xingando o outro, pessoal. Antes de se mudar para o quarto do fundo do mar, Bruna e Ricardo se desentenderam. Os membros do grupo deserto não gostou das atitudes recentes, pessoal, aí, do Alface e se sentiram traídos. Bruna chamou Alface de agressivo e insuportável, gente, então os dois ficaram bastante nervosos ali, gente, segundo os internautas também, a Bruna chegou bem perto dele, quase chegou empurrada, deu um empurrãozinho ali, gente, e muitos internautas estão comentando que isso é agressão da parte dela também, não somente verbalmente, mas também foi físico ali, pessoal, mas até o momento aí, gente, a Globo não se pronunciou sobre isto, as imagens estão sendo analisadas, pessoal, e assim que surgirem mais informações sobre isto, eu trago para vocês aqui em primeira mão, então é importante vocês se inscreverem em nosso canal para ficar informado, atento, gente, a qualquer momento pode acontecer aí, gente, uma expulsão, mas sugeremos para vocês com vídeos a qualquer momento, pessoal, mas é tão importante que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para ficar informado com todas as notícias em primeira mão, fico por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo, tchau, tchau!